Salve, salve família, bem-vindos a mais um vídeo, rapaziada, pra quem não me conhece, sou o Nando Garcia, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, rapaziada Se iniciando mais um motovlog aí, nós tá tipo como, tamo fazendo um motovlog pesadão, trabalhando na Uber Eats, mano Voltei a fazer Uber de novo, mano, as dinâmicas aumentaram de novo Tamo no horário do meio-dia aí, vamos fazer os corres do meio-dia E vamos tarde, mano, gravar um motovlog pra vocês, vai ter muito, 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 muito tempo que eu não gravava de dia, sabe, motovlog de dia Então, resolvi gravar um motovlog hoje de dia, mano, quem curte o motovlog aí, diretamente de Florianópolis, cachorreira Exatamente agora nessa missão José, né, mas tudo bem, é grande Florianópolis Já vai deixando aquele likezão pesado, moleque Se inscreve no canal pra não vender nenhum vídeo, tamo postando todos os dias, mano Mano, graças a Deus tamo postando vídeo todos os dias aí, só alegria Tamo focadão aí E não vamos parar mais, mano, depois que começa, é difícil parar, né Não sei se o ódio vai ficar muito bom pra vocês aqui, porque o microfone tá praticamente dentro da minha boca, mano Tá muito a verdade, eu também tô de máscara, sabe, então Fica muito próximo o microfone em cima da boca Mas acho que tomara que o ódio ficasse bom, mano Tô ainda ali pro Cobrasol agora, mano, que a dinâmica tá 1.5, mano Então tá uma dinâmica bem boa Bora, cachorreira Então, deixa eu ver se tá gravando Acho que tá, hein Tá, papai, tá gravando Não fiz nem uma corrida ainda, mano Daqui a pouco já toca Aqui no Cobrasol sempre toca muito bem Então, vou fazer uma corrida aqui pro Cobrasol Como vocês podem ver, não sei se dá pra ver Tá 1.5, mano Lá pra Palhosa também tá 1.4 Florianópolis, lá pro Santa aqui tá 1.2 Então tá um pouquinho mais baixo, mano Mas vamos ficar aqui pelo Cobrasol, que aqui toca daqui a pouco Eu vou ali perto do McDonald's aqui do Cobrasol E ali sempre toca umas corridinhas também Opa, avaridade Ô, cachorreira Ô, meus colegas motoboy Ô, lá tia, pode passar aí, tia Vai lá, tia Vai, 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 vai Vai Vou ali pro McDonald's Vou ali pro McDonald's Vou ali pro McDonald's Vou ali pro McDonald's Ah, mano, eu não gravo muito o MotoVlog assim, trabalhando Porque sabe como é que é, né, cara Tipo, o cara tem que ficar carregando o capacete com câmera Assim, é meio difícil, sabe Então, prefiro não tá Gravando muito mais Hoje eu resolvi gravar E vou gravar pra vocês, mano Vão fazer umas entregas bem loucas e suicidas Então, vamos fazer uma calmaria pra ninguém morrer Que eu não dou a vida de morrer Eu tenho filho pra sustentar Então, não dá pra me matar no trânsito aí, né, mano Sempre toco por aqui, né, mano Mas hoje não tá tocando Tira a cabeça de chegar aqui pra essa entrega, né, mano Tem que dar uma calmaria, esperar um pouquinho Daqui a pouco nós já fazemos nossa primeira corrida, mano Vou encostar ali no... No McDonald's, né, vou ficar esperando um pouquinho Ali tem o McDonald's, tem o Burger King Então, tem bastante restaurante por perto Então, é bem fácil de tocar aqui É uma região bem movimentada, mano Só voltei a fazer também Uber Eats, mano Porque o iFood, ele tem que ter um tempo Tem um tempo trabalhando no iFood pra tocar bastante Até que tava tocando, mano Tocar umas duas, três corridos Então, era muito pouco, sabe E Uber Toca muito pra mim, mano Uber toca bastante Até mesmo no final de semana, né Toca bem, sabe Então, por isso que eu preferi Mas vale tá ganhando um pouquinho Mas tá ganhando, que tá parado E não tá ganhando nada, né Então, por isso que eu preferi voltar Fazer Uber, né Tem gente que reclama da Uber Igual eu tava reclamando Mas, em mim, eu tava pensando, né, mano Mas vale tá ganhando Migalhas Do que não tá ganhando nada, né, mano É que nem a ideia que ele tá, né Acho que é onde tá, né Em grão, em grão A galinha enche o papo, né, mano Então, pouquinho, pouquinho Nós enche o nosso bolso de dinheiro Sei, vamos otário agora Esperar abrir a senadeira aí Vamos ver se vai tocar aqui a pouco Tamo naquele pico Hoje tá bem gostosinho de trabalhar Tamo aqui na... Sei lá, como é o canal do Sao Avenida Que eu esqueci mesmo Mas não importa, né Não, tá ganhando uma bonita Esse microfone colada aí da minha boca Bagulho ruim, meu Bagulho ruim Isso aí, família Pegamos a nossa primeira entrega Aqui na macarronada italiana Vamos lá, Parias Agora fazer a nossa primeira entrega do dia Vamos dar, rapazes Olha, tá piscado, tá gravando Primeira entrega Daquele jeito Fiquei lindo, meio que dando Esperado ali Daí tocou na macarronada italiana Aqui na Cobra Sol Agora vamos diretamente Para Areias 306 km Dá 12 minutinhos de viagem Dinâmica tá 1.4 aqui Tá bem boa Bora, tia Vamos ver o quanto vai dar Essa corridinha, hein Vamos achar o motor A borracha aí, irmão 150, hein Aquela ali da France Amigas 756 sem lembrada Tá fumando a moto Ele, hein O trânsitozinho tá de boa Hoje não tá muito movimentado Bora, cachorro Eu acho que é entrar nesse motor da CG Agora na aceleradinha de leve Aquele pique Pique boladão Pique entrega Não sei, tá piscando Ainda tá gravando Cachorreira O cara pega um pouco de vento Contra, mano Dá uma embaçada no andar Oh, cachorro Cachorro, cachorro Cachorro, caracelo Cachorro Eita lasqueira Tinha tinta Ainda nem vi Eita Andale Então, indireto Para a Bigoação Diretamente para a Bigoação Em direção Na Bigoçoeira Então, Andale Tinha bonito pra garanto Primeiramente Agradecer a Deus aí Pelo dia, né, mano Um dia muito bonito Ensolarado Agradecer pela saúde Que nós temos E a força que nós temos Também pra sair pra trabalhar É difícil Porque ela tá saindo de casa Agora a trabalhar Dá a maior preguiça A maior trampo, mano Dá a trabalhar até pra sair de casa Maluco Graças a Deus Deus dá a força pra nós aí Estamos na queda Naquele pique Hoje tá um dia muito gostoso Vendo a água Tá frio Tá fresquinho Tão com saudade De até cima, né, hein Pegar aquela BR Dar aquele rolezão, mano Curto muito, sabe? Por isso que eu gostava De motoboy, mano Eu já gosto de moto, sabe? Daí não é ficar dando Rolê pela cidade Conhecendo uns lugares Muito top E acelerar a minha motoca, mano Porra Tem coisa melhor, né? Que é isso aqui Ih, a tática ali Agora fudeu Lascou-se Vamos tomar uma multa Aqui Ai, ai, você não tem que pensar Né, mano E ai, lá vamos nós Daçado de lado Da tático E a tática Tá atrás de mim Deixa eles Passar por mim Que eu não quero Ficar sendo empurrado Pela tático Agora vou empurrar eles Só pra eslogar De ser folgado Me empurrou assim No carro Não, agora vou dar eles Não, vou acelerar Atrás deles Vou, vou empeitar aqui Fazer o super on Vou passar rasgando Quer ver? Não pensou? Que é lindo, mano Deus deus Que maravilha, hein? Mano, aqui me gostou Que tem aquela zilha Lá no setup Tá pra ver na câmera Tem umas duas zilhas, mano Quero comprar uma hora Um botezinho, mano Eu quero ir lá nessas zilhas E aí, tá uns rolê nessas zilhas Que tem aqui pro Iguaçu Tem lá pro centro, mano Tem muito lugar Muito legal Pro cara tá visitando, sabe Explorando assim, ó Então, o cara Acho que aqui Não vai dar pra ver Pra ver se vocês Vê direito, né, mano Acho que não vai dar Não vai dar, não Acho que não vai dar Não vai dar Não vai dar Olha lá, ó Tem duas zilhas lá, mano Acho que dá pra vocês Vê sim, ó Eu acho Depois eu boto uma setinha Pra você de chegar Uma hora eu quero comprar um bote, mano Eu já vi um botezinho Pra comprar uns 400 Quanto eu quero comprar um, mano Top grandão Eu vou comprar, mano Pra nós fazer Nossa exploração Nessas ilhas É muito top, mano Aqui em Florianópolis Aqui é muito cheio de ilhas, mano Assim, legal Pro cara explorar A Viguaçu também tem Então Vamos achar um lugar Bem legal Pra nós ir Deixa eu ver Sala 202 Encontrar na porta Ué É 2, eu acho Estamos chegando No material de construção Ai, ai Fui quando o cliente Não bota muito As identificação Correta, né, mano Mas acho que eu sei Onde que é Aqui Acho que é aqui No material de construção Calegara Aqui, mano Ó Vai lá Vamos ver se nós acha, né Senão a gente vai ter que meter Achei, moleque O pai aqui sabe, né Vamos entregar ali pro cliente Oi Eu tenho uma entrega pra sala 201 Tá bom então E aí Tudo bem, céu Eu ia pegar ali Lá E aí, família, estamos indo para a nossa segunda entreguinha aí 10 minutinhos, 3 km e 800 metros Acho que é isso aí, né? E aí, família, estamos indo para a nossa segunda parte E aí Que Miranda essa bociquinha bota dever ser errado mesmo né o rapaz da entrega concluída 6 km eu falei pra você nem eu acho né não é 5 km deu 8 pouquinho total 17 67 até agora rapaziada eu vou encerrar o visão por aqui mano porque é muito ruim tá dando com o pro e tá gravando e nem capacete grudar de mim sabe então quando der o desportar vou trazer mais um voto bloco pra vocês